Música Salve sua família, R151520 na voz, naqueles piques, naquelas crocâncias pra aquela reação, certo? Então vamo, vamo que vamo, meu parceiro, acabou de sair o bagulho aqui do Felp, cara, tô regulando o bagulho aqui rapidinho porque já tá na estreia, mano, chama a vieta e vamo que vamo Música Antes do play, antes do play, ôi caralho, remelada Antes do play, tá ligado, vamo que vamo, deixa o like, se inscreve se não for inscrito, ativa a porra do badalo, me segue na recepção que tá aparecendo na tela do seu youtube cada dia, tá ligado? Seja o meio de respeito, todo mundo igual, fortalece o meio que tiver preso, não é meio possível, aquelas coisas todas, mete em marcha e vamo que vamo Certo? Let's go, let's get it popping, não? Como não? Caralho, viado, não me fode não, mano, eu vou perder o bagulho, viado Pegar na meota do trânsito Mais ou menos na estreia, né? Tentar voltar a pegar os bagulho o mais rápido possível nas estreias, num bagulho assim, tá ligado? Tô sentindo que tá faltando isso um pouco, da minha parte É love ou não? Violinha Me liga Cara, tu acabou com a minha vida Me esquece, não me procura mais Não me procura mais Pô, Felco, já mandei tu dar uma segurada e pegar minhas amigas, cara Toda hora, maluco, aperta o meu diferente, saber de tudo Tá apertando o tabaquinho aqui Então você tá achando que você é malandro, né? Se você é sede, meu amor, se eu tenho chute Eu acho bom você atender esse telefone, eu tô com fogo nesse carro Caralho, caralho 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 Tem um tempo na cena atualizado, da hora pra caralho Vai Caralho 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 A melodia dele é muito foda, velho. Da hora o Cupid ali ajudando ele. Histórias feliz e maneiras. Sim. 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 O que é que ele está? Quem é que ele está? Não, não. Não, não. Não, não. Parece até o... Abrava Anel. Sim. Largou no casal lindo, velho. Pegou outra, velho. Não. Sim. 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 As bandidas que eu amei. Caralho. Olha o galeno. Olha o galeno. Para a remenda diferente. Caralho, o som tá muito foda, velho. Puta que pariu, família, esquece, muita vibe, mano, puta, mano, ele amassa muito, ó, astrofilme, NNM Film, right, se ele ver esse bagulho ele vai se ligar, é uma produtora gringa, vamos lá, sonzinho porradão, mano, o Felp sempre amassa, a melodia pra caralho, ele canta bem, tá ligado, a vibe do som mais romântica assim, né, um bagulho mais leve, tá ligado, o storytelling da parada ali, tá ligado, a historinha que tem ali no clipe também tá muito maneira, tá ligado, tá da hora, várias mulheres, caralho, aquelas imagens que tem várias dele também tá legal, Os takes bonitos, as fotografias, bem, 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 como é que se diz, cara, esqueci a palavra, bom, mas tá, tão bem legais, tão foda, pode ser, porque o bagulho tá da hora pra caralho, sonzinho tá maneiro pra caralho, o autotune cantando bonito, tá ligado, ele sabe cantar o bagulho e ficar mais bonito ainda, usando o efeito legal do autotune, é isso, família, comenta o que vocês acharam, comenta o que vocês querem que eu trago na próxima vez aí, tá ligado, deixa o like, se inscreve se não for inscrito pra não bater 20k, tamo nessa metinha aí, de humilde, certo, e a poucas ideias, mano, valeu, tamo junto, até a próxima, até a próxima, daqui a pouco tem mais, tem lançamento aí também, logo minha, beba água, que Deus abençoe, o teu corre da melhor forma aí, tá ligado, e é isso, família, tamo junto, até a próxima, se inscreve, bitch, Sonzinho tá foda mesmo, esqueça tudo, é um love, né, é um love, digamos assim, é um love de putão, aqueles pique, valeu, família, é, nóis, tamo junto.